No dia 19 do 4 do ano de 2019, o Carlinhos Maia veio às redes sociais e falou que alguém tinha feito trabalho pra ele. Como é que chama, amiga? Macumba. Se puder você mexer com esse negócio de macumba, não sei de que. Amarrado. Não sei, amarrado. Cada um dos seus cobrantos, nem aí. Disse pro Carlinhos não se preocupar que ele é uma pessoa do bem, que ele tem um espírito forte e que ele tem proteção e que nada disso aconteceria. Recentemente, ontem, 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 o Carlinhos voltou às redes sociais dizendo que uma carta omante falou que ele ia ficar pobre. A gente recebe muita coisa do tipo de videntes, de pastores e tudo mais. Mas é tanta coisa, tanta coisa o tempo todo, que isso entra na sua mente e faz você bitolar. E ontem eu vi um vidente falando assim, não é um vidente, é um carta omante, né? Inclusive muito respeitado. E assim, em nenhuma das vidências, ele diz assim, eu dou cinco anos pra o Carlinhos Maia voltar a ser pobre. O cartomante que falou isto não tem noção do que está falando. Se você chegou aonde você chegou, porque Deus entende que você merece, porque você é uma pessoa do bem. Jamais isto vai acontecer, jamais. Fique tranquilo, Carlinhos.